E a gente quer saber da vida de vocês. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Lembrança? Eu odiava a escola, logo no maternal. No maternal? É. Você mijava propositalmente na professora, isso. É? Você era meu colega? No colégio, eu odiava desde o iniciozinho, desde o da creche, eu acho. É mesmo? Gabriel. Não, eu tô... Ele se emocionou. Não, é mesmo, peguei um... É a bebida. É a bebida. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Não, eu lembro, cara, de muito moleque, de quase morrer... Quase morrer, mas foi uma sensação de... Engasgado com três paçocas, eu lembro muito disso. Porque é... Não é a primeira lembrança que eu tenho da vida, mas é uma coisa marcante, porque eu sempre fui muito guloso. E aí tinham três paçocas, não sei porquê, eu meti as três na boca e a paçoca experimenta. Metei uma paçoca... Não, a paçoca é barra pesada que é cimento, né? É, bota paçoca com água, já era. E aí você engoliu e ficou... Fiquei na coisa e lembro do meu pai batendo. E eu era muito garoto, eu devia ter, sei lá, três, quatro anos. Não estaria aqui hoje se tivesse morrido, sufocado com paçoca. Eu lembro da minha irmã engasgada com drops. Aquele drop quadradão que tinha colorido, ela engasgou... Que era feito pra matar a criança, aqueles drops. Era pra mágico distribuir... Isso! Foi show! Matou muita criança. E aí eu não lembro direito, eu lembro de flashes, mas eu lembro da minha irmã. E meu pai, sem saber o que fazer, virando ela de ponta cabeça e surrando ela. Pra ela chorar e cuspir. E ela não entendeu nada, porque ela tava passando mal. E meu pai levantou e começou a bater, ela falou, o que que eu fiz de errado? Eu só tô morrendo! E meu pai bateu... Que mundo barra pesada! E ela era novinha, ela devia ter uns três anos, assim. Bateu, bateu, ela... Tum, cuspiu! E eu acho que meu pai ainda deu mais uma pra aprender a não comer drops. Matheus! A minha acho que foi uma festa surpresa aos três anos de idade. Eu lembro de eu virando assim, entrando na sala de jantar e ver minha mãe preparando o bolo e tal. Era uma festa surpresa, com três anos. E o bolo era do Garibaldo. O Anafinada Vila César. Muito obrigado! Você furou tua festa surpresa, né? Furou um pouco o Garibaldo, né? Qual a maior doideira que fez na adolescência? Vai! Eu tive, cara, eu tive uma noitada com o Marcelo Adnet. Que virou uma diada com o Marcelo Adnet. Porque a gente foi pra lá. Ficamos na fundição progresso. Era um show de funk. E show de funk, naquela época, tinha... Não sei como é que é hoje, mas tinha laser, tinha fumaça. Era um show. Terminamos de madrugada, voltamos pro Maitá, onde a gente morava. Pegamos o violão, ainda tocamos. Aí falamos, vamos pra praia, vamos. Aí fomos andando. Chegamos na lagoa, falamos, vamos subir aqui o Morro dos Cabritos? Vamos! Subimos o Morro dos Cabritos. Subimos o Morro dos Cabritos lá de cima. Vamos ligar pro Fábio? Vamos! Fábio é um amigo nosso, coitado. Uma hora em Cordovil. Fábio, vem pra praia, Fábio. Que isso, vocês vão dormir. Tá cedo, tá cedo. São 8 horas da manhã. Vem pra praia. A gente quer ver o seu ônibus saindo do túnel Rebouças. A gente tava em cima da pedra. Uma visão pro Rio de Janeiro. A gente queria ver o ônibus dele saindo do túnel. Gente, muito... Fábio, Fábio, onde é que você tá agora? Eu nem entrei no túnel ainda. E agora, Fábio, Fábio? Não, eu tô saindo do túnel. Olha o ônibus do Fábio! Fábio! Não era o Porchat. Não era o Porchat, o Fábio Diogo. E aí, depois, ainda descemos e fomos andando até Ipanema. E eu chegando em Ipanema, falei... Pô, tô virado, né? Acho que vou tomar um banho de água fria e tal, pra dar aquela acordada. Tomei um banho de água fria, deitei na esteira e dormi até uma hora da tarde. Semana seguinte, eu tirava meia calça, que era a minha própria pele que eu tirava. De tanta queimadura. Foi uma loucura, mas foi uma noite inesquecível. Bom, bom. É, muito tempo inesquecível. Mas não tinha um dia... Escolhe uma só. Não precisa ser das... Pra manter a história do péssimo aluno, eu era gordinho, já gordinho, e vagabundo no colégio. Eu não fazia amigo. Eu era... Essa parte é triste. Violino, violino. Aí pintou uma coisa de uma pequenas férias, que eu nunca tive férias. Eu sempre ficava em recuperação. Entendeu? Outra parte triste. Não precisa ficar... Bom, aí meu avô falou assim... Caraca, o que a gente faz com esse gordinho? E tal, vamos arrumar um programa pra ele. Não tinha amigo, não tinha nada. E tal, tal, tal. Aí ele arrumou. Com amigos dele, que tinham filhos da minha idade... É... Não sei o que eu quero. Vou chorar. De me levar numa caça. Entendeu? Os meninos eram caçadores. Mas caçar tipo o quê? Caçar. Caçar o quê? Que bicho? Pombos. Paca? Paca, é. Bichos terrestres, javaíes. É, é, é. E aí largavam a gente no meio do mato, num lugar que só vinham pegar uma semana depois. Entendeu? Ah, eu achei que era uma tarde, Caçado. Como é que era? Era tipo um mato grosso, assim, numa fazenda de um tio. Era barra pesada, né? Peraí, então a caça é de onça. Virou outra coisa a caça. É, eu não vi a onça. Eu não vi. Não, não eram perdizes. Não, não eram perdizes. Não, não, não. É bichos... É que eu não vi os bichos. Eu ficava achando aquilo um saco. Não foi uma loucura que eu não devia ter aceitado. Ah, tá bom. Mas eu era um vagabundo. Tinha que fazer o que a minha família mandava. Gabriel, a maior loucura foi ir a Iguaba, na minha filha. Por vontade própria. Por vontade própria. Tinha casa de praia e amava. Não, mas eu lembro. Agora, assim, meu irmão sempre foi aventureiro. Negócio de fazenda. Caçador, fazenda. E eu, porra, nenhum. Criado por vó, apartamento. Nunca soltei pipa. Bola de gude era carpete. Também, nunca soltei pipa. Não, eu era completamente avesso a qualquer coisa de uh-huh. Não, não dá pra mim. Aí, ele falou, vamos fazer um negócio de motocross. Falei, porra, mas eu não sei. Ele vem na garupa. Aí, foi uma loucura da minha vida. Porque eu fui na garupa dele e motocross, ele anda de moto. Eu descobri, nesse dia, que motocross é feito apenas pro piloto da moto. Sim, sim, sim. Você pode ver isso nas corridas. Eu descobri nesse dia. Não tem acompanhante. Eu demorei pra descobrir. Não há acompanhante. Não há. Então, ó, fazia assim. Desce aí, ajuda. Aí eu descia. Aí eu montava na moto. Desce, ajuda. Então, fui uma fazenda inteira descendo, jogando a tirar da lama, igual um idiota. Mas loucura que eu me lembro. Agora que vem na cabeça, essa daí já foi uma loucura. Tá bom, tá bom. Loucuras que a gente pode contar. Exatamente. Quando a gente é criança, adolescente, a gente tem sempre um famoso que a gente é meio apaixonadinho. Quem foi seu crush famoso primeiro, assim? Duda Little. Duda Little! Da Xuxa! Olha essa! Eu tenho contato de Duda Little. Ah, você hoje não pode. Porque hoje Duda é big. Não faz isso, não faz isso. Duda Little. Da adolescência? Pode ser. Duda Little, gente, dos Trapalhões. É, é. Trabalhava com os Trapalhões. Eu era muito eclético. Eu ia de Mille, em Chiquititas. Claro. A tiazinha. Eu fazia um arco legal. Do catito ao... É isso. As duas interessavam. Cada uma tinha a sua beleza. O seu valor. O seu valor. Otávio. Tem que ser mulher, assim, de dinheiro? Não, pode ser homem. Pode ser de Porto Seguro, aquele arco. Pode ser homem. Pode ser o pau de ferro da outra história. O pau de ferro. Aqui não temos preconceito. É, eu também não tenho preconceito. Cara, eu me lembro, assim, de adolescente, de paixão, assim, era... Eu me lembro de paixão... O Asdrubal. Eu me lembro de me apaixonar pelo Asdrubal. A Regina Casé. Trouxe o trombone. Asdrubal é um grupo de teatro. Só para terminar um cara. Travassos, assim... Eu ficava pirado com elas no palco, entendeu? A Regina e a Patrícia eram lindas, lindas, lindas. É, enfim... Tá bom. É um crush. Asdrubal trouxe o trombone. E se você pudesse ter presenciado um evento histórico? Qual? Ah, eu ter... Bom, se eu presenciasse, certamente, eu morreria no segundo seguinte, mas teria valido a pena a minha vida de um segundo. O Big Bang. Algumas centenas de milhares de quilômetros-luz à distância. Mas já que é para morrer... De anos-luz à distância. Já que é para morrer, fica ali curtinho. Caralh! Legal. Eu morri, eu morri. Eu acho que eu morri de ataque mesmo, de cima. Deve ter sido um programa legal, né? Eu gosto. Deve ter sido... Você gosta? Deve ter sido incrível. Eu iria em três que você falou, eu estou pensando aqui. Eu iria de três, que é o seguinte... Três? Três. Guerra dos Farrapos, Revolta da Chibata e da Vacina. Que eu estudei essas porras e não sei até hoje. Aí queria ver, né? O que é? Eu estaria lá fazer. Só falar, valeu a pena. Aí ninguém contava, ninguém contava. Não, não, bom, muito bom. Eu vou pegar aqui a carona e o descobrimento do Brasil, eu mandaria os caras voltar. Mas você estaria no barco. Não, eu estaria na areia. Falando... Volta! Aqui é dos índios! Volta! Matou a tática, tá errada. Porque os índios fizeram isso. Sai! Mataram eles. Você tinha que estar no barco, na orelhinha de Pedro Alves, falando assim... Volta pra casa. Boa, tá? Vamos voltar. Dona Maria tá com saudade. Aquilo ali é um dragão. Se você tivesse uma outra profissão, que profissão você não teria? Assessorista. Assessorista. Assessorista! Assessorista! Maravilhoso! Eu não tenho talento pra ser assessorista. Você não vai ter paciência. É... Eu não quis falar isso. É isso. Matheus. Eu... Poxa, eu tinha pensado em mineiro, sabia? É... De Belo Horizonte, de Real Alba... Jamais seria um mineiro, não. Nunca na minha vida. Os mineiros são muito legais, né? É tudo... Eles falam assim... Somos claustrofóbicos. É aí que você quer chegar? Não, exatamente. Imagina, passar o dia inteiro debaixo de uma mina. 30 metros. Descer pra casa. É, descer. Barra pesada. Respirando aquele carvão. Acho que ninguém foi feito pra isso. Acho que você vai ter que ir nessa linha, Gabriel. Dô brincando. Eu não seria procurador, porque ganha muito pouco, segundo o Mano Vamos Falar Disso. Você falou em mineiro, eu lembrei. Boa, boa, boa! A gente vai pela beirada. Pela beirada. Boa! Boa! E se você pudesse ser uma outra pessoa por um dia, hoje? Por um dia, hoje? Eu seria uma mulher, né? Uma mulher. Não sei quem, assim, sei lá. Uma mulher interessante, né? Entender o que é uma mulher. Entender o que é uma mulher. Entender o que é uma mulher, né? Você é bem legal. Você é bem legal. Uma mulher negra. Imagina. Não é? É legal. Mãe, né? Aí tem esses caras que vão embora, né? Que deixa o filho lá pra mãe criar. Aí ela cria também o neto. Isso é guerreira. É tudo guerreira. Eu admiro demais mulher, gente. Eu admiro demais. Acho que mulher é uma coisa absurda. é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. As mulheres... Viva as mulheres! Viva! Até levantaram as mulheres. Guerreiras! Obrigado. Só digo isso, obrigado. Gabriel, pensa em alguém por um dia. Silvio Santos, eu seria. Porque eu sempre fui fã, acho um gênio, e primeiro eu ia ganhar no Baú da Felicidade alguma vez, tranquilamente, porque eu ia poder falar a maluquice que ele está falando hoje em dia, tranquilamente, porque é o Silvio Santos. Acho que eu seria o Silvio Santos. Ah, isso é excelente, o Silvio Santos. Ah, gente, desculpa, mas eu não consegui não. Não, o Chacriano não está vivo. Eu pensei num vampiro, né? O vampiro certamente está vivo, né? O Ney, porque ele é imortal, né? O Ney. Um vampiro glorioso. Andar todo dia na lagoa, não sei. Eu o Ney fazia aquele vampiro, cara, que só tinha um batorzinho, né? Acho que um vampiro. Um vampiro. Um vampiro imortal por um dia. Imortal por um dia. Imortal por um dia. E o mundo vai acabar. Não tem o que fazer. Vocês querem que acabe como? Como que acaba? Ah, um banquete. Ó. Um banquete numa roda de samba com a família da Jaciara. Vou apertar, mas eu não vou acender agora. Vou apertar, mas eu não vou acender agora. Mas você quer que o mundo acabe de uma vez só? Você quer que ele acabe? Te avise, por exemplo? Ah, eu gostaria que as pessoas primeiro percebessem o que elas estão fazendo. Falaram... E aí, morre. Você queria que fosse assim, a culpa é de vocês, e morre. É, não, e a gente se prepara. Não, não. A culpa é de todos nós. Cara, é melhor, né? Não é melhor, não? Não sei. Não sei, não sei. Com certeza eles vão avisar. Tudo nos avisa. Mas se preparar, não tem o que fazer. Tudo avisa a gente. Não vai acabar de uma hora pra outra. Tu nunca teve aquele sonho de acordar, chegar na janela e tá acabando. Os ETs tão explodindo, tu tá chegando aqui. Nunca tive esse sonho. Eu já tive, eu tenho certeza. E aí tu faz o quê? Porque não tem pra onde ir, vai acabar mesmo? É. Nunca tive esse sonho. E aí morreu, quer o quê na lápide? Escrito na sua lápide vai estar o quê? Obrigado por ter vindo. Simpático quem veio ali te dar uma. É, bom. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Vamos fechar com esse. Eu era uma pessoa simpática. Eu era uma pessoa simpática. Gabriel. Obrigado por ter vindo. Pô, essa pegou difícil agora aqui. Eu botaria... Eu botaria... É... Eu botaria um que pena. Que pena. É legal também. Reticências ou o ponto final? Reticências. Reticências. É, já é. Otávio. Sempre tive medo de morrer. Lindo, lindo. Pode ser esse? Pode, claro que tem. Verifique se não estou enterrado vivo. Tá ligando. Tudo a gente tá ligando. Tô ligando lá atrás. A gente é competente. E eu vou montar na lápide deste programa de hoje. Adorei! Adorei! Deixa eu ir.